Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Denis Ocado, estou aqui no evento maravilhoso que o meu amigo, meu grande amigo Luciano Rezende, que promoveu aqui em Florianópolis. Eu conheço o Luciano já há um bom tempo, lá no comecinho quando ele fez o primeiro infoproduto dele, então acompanhei toda essa jornada desde o primeiro produto que ele fez depois do curso de francês e agora esse evento que ele está fazendo, que é o último empreendimento dele e eu sou uma pessoa que participou de muitos eventos. Ano passado eu participei de pelo menos uns 30, 40 eventos nos últimos dois anos e eu vou te falar que o Luciano fez uma coisa que nenhum outro evento teve além de ele reunir pessoas com extremo resultado, que tem habilidades únicas em cada área, ele conseguiu extrair o máximo mas de uma forma que esse máximo você consiga colocar em prática logo na segunda-feira você que está aqui no evento, lógico, você não está aqui no evento, mas se você vier no evento no próximo ano e chegar na segunda-feira você vai estar com um mapa de aplicação, você vai colocar todo o passo a passo que cada palestrante, que ele conseguiu extrair o máximo daquele conteúdo, você vai chegar na segunda-feira e vai ter todo o passo a passo para conseguir colocar a implementação imediata dentro da sua empresa então, de todos os eventos que eu fui, o Luciano ele fez esse ponto diferencial, esse ponto diferente pegar essa habilidade do expert, trazer de mão beijada para você, mas de uma forma que você consiga colocar isso já numa segunda-feira só não dá certo se você não colocar em prática e aqui você vai ter informação suficiente para você colocar em prática de uma forma simples e rápida e ter o resultado que tanto você quer então, se você está vendo esse vídeo e você não teve oportunidade de estar aqui não perca no próximo ano, já coloca aí na sua agenda o evento How To Do? Como Fazer do meu grande amigo Luciano Rezende eu vou estar lá, eu já coloquei na minha agenda eu estou aqui, eu estive aqui e eu conto com você no próximo evento ó Luciano, esse recado é para você, eu quero reconhecer a sua coragem de ter feito esse evento eu acompanhei lá desde o comecinho, quando você teve aquela ideia até quando você fez o vídeo de apresentação daqui do evento e eu acreditei em você, como eu sempre falo, acreditar sempre eu falei isso para você, para você acreditar que ia dar certo e cara, você me surpreendeu você sempre me surpreende, mas esse evento, você me surpreendeu demais cara, parabéns, continue assim tenho certeza que você vai conseguir realizar tudo como você sempre consegue, né? mas você é um cara que eu tenho o privilégio de ter você como meu amigo e o que você precisar, pode contar comigo e parabéns por você ter acreditado e ter feito, né? e ter feito isso é o mais importante você acreditou, você acreditou no seu projeto e foi lá e fez e está aqui ó, tudo realizado e essas pessoas aqui, tipo, saindo, entusiasmada você até colocou uma garantia dentro do seu curso você é louco, cara você colocou uma garantia que se eu não gostasse do evento você devolveu o dinheiro e eu tenho certeza que você não teve uma pessoa que não veio falar para você agradecendo a você pelo que você fez por elas cara, parabéns eu te agradeço por ter feito esse evento muitas pessoas ficaram com dúvida se ia vir nesse evento ou em outro evento eu falei eu não sei como que vai ser o evento falei, fui muito sincero eu não sei como que vai ser mas eu tenho certeza que o Luciano vai fazer algo diferente ele não vai fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo eu tenho certeza que quem veio aqui sentiu essa diferença então, para você que veio pela minha indicação que veio, viu por um post agradeço por você ter vindo aqui e se você não veio se programe para estar aqui ano que vem porque eu tenho certeza que o Luciano é louco ele é louco então ele já está fazendo algo para surpreender no próximo ano então não perca o próximo evento do How to Do em 2018 eu não sei onde vai ser se vai ser em Floripa e outra o local aqui é um local totalmente diferenciado normalmente as pessoas fazem aonde? no centro de São Paulo centro de Belo Horizonte Brasília mas ele fez um local totalmente diferente e foi uma objeção minha até falei Luciano, cara você vai fazer o fim do mundo e eu vou te falar foi um local assim mágico, maravilhoso network a gente está em imersão aqui mesmo então assim não veja a questão do local só veja a data e compre a sua passagem o seu ingresso sair a publicação já garanta a tua vaga porque ó o hotel aqui ficou lotado lotado não tinha mais espaço para ninguém então assim que você você ver uma publicação já garanta a sua vaga um forte abraço e aí Obrigado.